Ela dispensou uma menina, aí eu comecei a gostar da garota. Falei, pô, gostei dela, vamos ficar com ela. Aí eu comecei a dar em cima da menina. Ela não quis mais, ela falou, não, menina, não quero mais. A menina era chata mesmo. Aí eu fiquei com a menina. Aí um dia em belo dia, porque a gente gosta de fazer comida e tal. Aí ela convidou a gente pra ficar aí na casa dela. A gente fez comida e tal. E eu queria aproveitar e botar ela pra PP, que não queria mais nada. Aí eu chamei a neném pra quê? Bendita hora que eu chamei a neném, mano. Pra ver televisão, todo mundo em família e tal, ver. Aí ela falou, pô, vai ficar tarde, pode dormir aqui. Dormimos. Eu fiquei numa cama aqui. A menina, na outra cama, a neném no chão, mano. Eu não quero lembrar essas coisas. Mano, tava escuro, mano. Sabe quando você tá querendo, tentando enxergar, mas você via. Mas você não via direito. Sabe, meio escuro. Aí o que tá acontecendo, né? Juro por Deus, pelos meus filhos. Eu ficava assim, com o olho, assim, ó. Aí para com isso. Pra tentar enxergar. Aí quando você para muito olhar, quando você pisca... Você começa a ver coisa. É, coisa. Aí o que? Eu olhei o... Mano, eu vi a neném com a menina. Mano, mano. Você acredita? Eu não vou te lembrar. As duas se usufando. A neném de filha da puta. Furou o sonho da irmã. Não. Quando eu vi essa cena, Carioca. Na cara. Na cara. Carioca, sabe o que eu fiz? Quando eu vi essa cena, chupadeira pra lá, chupadeira pra cá. Mano, eu... Uma gozação que só. Eu era boba. Hoje, se ela fizesse comigo, eu arrebentava toda. Eu era bobo, né, Carioca. Sabe o que eu fiz, Bola? Eu peguei o lençol e fiquei assim, olha. Ah, mas você não acreditou, né, cara? E só a... Ah, mano, só o... E o chupatinho me deu. E só a osta com o limão. Só a ostra. Só a ostra. Ostra, ostra, ostra. E a ostra, rolando. Muitas ostras. Muitas ostras. Enquanto isso, Carioca, estava... Só no limão. Só falando lá. Baldinho de gelo e limão. Ia dar a puta, né? A neném que lazarenta, velho. E eu... Não, enquanto isso, aí, de repente, do nada, eu ouvi um choro, aí eu... Ah, no fundo. Aí eu... Meu Deus. O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu queria matar a garota. Ih, não. Mas fala a verdade, tá? Que a gente é bebida, vagabunda. Fala a verdade. Não, peraí. Pai, me chega. Carai, que maravilhoso, velho. Tchau. Tchau.